Os primeiros lotes da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 vão chegar nos centros de inoculação dos Estados Unidos na manhã de segunda-feira. O anúncio foi feito neste sábado por autoridades, um dia depois da autorização emitida pela Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA. Espero que os primeiros carregamentos cheguem na segunda-feira de manhã. Uma coordenação extensiva vai garantir isso. Trabalhamos com a Pfizer, McKesson, UPS, FedEx, agências federais e locais de aplicação da lei para garantir a segurança da vacina. De acordo com o general, espera-se que 145 locais nos Estados recebam a vacina na segunda-feira, outros 425 na terça-feira e os últimos 66 na quarta-feira, completando a entrega inicial. A primeira etapa contempla a vacinação de cerca de 3 milhões de pessoas. As autoridades de saúde do país recomendaram que os trabalhadores de saúde e residentes de asilos tenham prioridade, mas as decisões serão deixadas para os governos estaduais. A vacina da Pfizer-BioNTech demonstrou eficácia de 95% na prevenção da infecção por Covid-19 e a FDA aconselhou pessoas com alergia grave aos ingredientes que a compõem, que evitem a vacina por enquanto. Ainda que a vacina da Pfizer-BioNTech demonstrou eficácia de 5 milímetros de saúde e generaliza, a mesma pobreza, gastricomía e co Legenda de saúde do país.